O evento que a gente está vendo aqui nesses dias é a vanguarda do varejo e o que nós estamos discutindo aqui é o que a maioria desses executivos vão colocar em produção nas suas empresas quando voltarem para cá. Esse evento da IBDI é um ótimo fórum onde todas as empresas do varejo se reúnem para trocar ideias, para fazer network, buscar conhecimento, inovação. Então, a cada ano que passa, mais e mais pessoas se reúnem nesse grupo e com ótimos resultados. E dá parabéns pelo evento, com muita gente interessante, com muitos casos interessantes e uma troca de informações que efetivamente tem um enorme valor para o desenvolvimento do varejo. É fundamental para que a gente possa compartilhar aqui a nossa experiência do dia a dia, as dificuldades e desafios que a gente tem para levantar nossas empresas. E para nós, realmente, é uma alegria muito grande participar novamente do Retailed como um dos patrocinadores do evento e um evento tão importante para o varejo. Essa iniciativa é sensacional, é uma troca de experiência, é um aprendizado e você volta para a sua empresa, pilhado, querendo mudar muita coisa. Muito boa. Essa iniciativa é bastante interessante, você consegue juntar um grupo bem seleto de pessoas discutindo sobre o futuro da indústria, então eu acho isso bem interessante e bastante proveitoso. Para a gente é um prazer estar aqui participando desse evento tão bem organizado, com profissionais de renome no mercado. O que é um prazer estar aqui no mercado. Estou achando o evento bastante interessante pela troca de experiência, pela troca de conhecimento com nossos colegas e entender um pouco do que está acontecendo aí nesse mercado, frente a essa crise econômica que nós estamos atravessando. O grande ganho do evento é a interação, eu digo que ganhamos mais na troca entre pares de informações, além obviamente do conteúdo apresentado pelo evento, pelos palestrantes e os painelistas. O evento supera todos esses pontos e acabou nos surpreendendo novamente. Eu acho que é um projeto super interessante pela oportunidade de contato constante com os varejistas, com os responsáveis pela parte de serviços financeiros. É um setor, uma área que precisa de muita informação, é muito importante a troca de ideias entre as empresas. E nós aqui como apoiadores, patrocinadores, temos a oportunidade de ter esse convívio, de fazer essas trocas, de falar das atualidades. Troca de informações cada vez mais evoluída no que tange à recuperação econômica do país e às estratégias do próprio varejo. Cada evento que passa, a IBDI procura se aprimorar e entregar muito mais valor para quem participa dessas edições e desses encontros. A gente conseguiu trocar todos os varejistas muito abertos, colocando tanto as suas ideias como as suas dores. A iniciativa do evento é espetacular, eu acho que é uma grande troca, uma grande qualidade e riqueza nas informações, um preparo excepcional. E eu acredito que vem a trazer muito do que o varejo está precisando e a adaptação que o varejo está apresentando. Surpreendente! A iniciativa da IBDU superou todas as minhas expectativas. Eu sou um IBDI lover.